Bem-estar, saúde mental, relacionamento, beleza, sexo e espiritualidade. Durante dois dias de talks e palestras, o Brasilia Shopping sediou a segunda edição do Celebre Maturidade, um hub que festeja o poder e o charme da mulher madura. Com uma série de convidadas ilustres, histórias inspiradoras e uma plateia hiper energizada, o encontro, apresentado por Paulo Santana, deixou uma coisa clara, as mulheres 50 a mais estão com tudo. GPS estava por lá cobrindo cada detalhe do evento e preenchendo nosso estúdio com mulheres cheias de vida, sabedoria e, claro, de história pra contar. Adriana, você como atriz vai poder falar melhor do que ninguém sobre a importância da representatividade da mulher madura no cinema, na televisão, na beleza e por que a gente precisa cada vez mais desses símbolos, né? É interessante você falar de símbolos porque, a cada vez mais, a mulher tá se desestioripando. Existe essa palavra? Se não tem, a gente acabou de inventar. Porque eu acho que cada dia mais, a cada ano que passa, as mulheres estão mais donas de si, mais seguras, né? Eu tô chegando nos 50, tô com 46 e eu tô percebendo que as mulheres passam de 50 até filhos, que é uma coisa que a gente acreditava décadas atrás, que era algo reservado só pra uma fase da vida. Hoje a mulher, depois dos 50, pode viver a maternidade. Eu acho que os símbolos, eles estão sendo criados a cada ano, a cada década, a cada passagem, elas estão se reinventando. Agora aqui ao meu lado está Penélope Nova, que é essa presença eletrizante, um rostinho carimbado pra quem é da época da MTV. Penélope, um assunto que você sempre abordou muito foi, né? Relacionamento e sexualidade. E assim, torna-se um padrão hoje em dia, né? A mulher passados os 50, deixar de lado um pouco a descoberta, né? Da sexualidade dela, se acostumar com o que ela já conhece. Você acha que existe alguma maneira da mulher redescobrir esse brilho, sabe? Que conselho você daria pra mulher se ela se reacender? Eu dou o mesmo conselho pra mulher de 13, eu daria pra mulher de 80. Uma ciririca por dia garante a nossa alegria. Eu acho que daí você não perde esse contato, né? Parece brincadeira, e eu acho que eu falo de uma maneira provocativa, mas cara, a verdade é que sexo é saúde, né? E se você cuida, sei lá, da saúde bucal, escovando os dentes, eu acho que uma maneira de cuidar da sua saúde sexual é não perder o contato. Claudia, eu queria te perguntar que legado é esse que você gostaria de deixar, não apenas pras mulheres, né? As suas contemporâneas, mas as gerações de mulheres que estão vindo por aí, empresárias, pra sua família e pra sociedade. Eu acho que, primeiro, é não ter medo das dificuldades. A gente tem, cada vez tem mais, e eu acho que essa dificuldade, quando ela vem, ela já é uma lição nova. Então, a gente tá sempre em movimento, sempre crescendo, né? E matar o dragão com o peito aberto. Tem que matar, tem que andar. Basicamente é isso. E eu queria perguntar pra você, Elizabeth, como você foi a primeira mulher diretora do BRB, que conselhos você daria pra mulher que tá assistindo agora, que tá no mercado de trabalho, de como ela pode acender a escada do sucesso e navegar por todas essas situações. Eu diria que é importante você focar na sua determinação, ter garra, muita garra, pra superar tudo que aparecer e construir laços. Os laços são importantes com a sua equipe de trabalho, criar amizade, você ser determinada naquilo que você faz, sem perder a ética, sem perder o amor pelas pessoas. Então, como que é esse processo de observar toda a criação, né? De uma nova cidade, de uma nova cultura, junto com o seu próprio amadurecimento? Quando eu cheguei, eu me lembro direitinho, eu fui na 111 e eu olhei, assim, cheguei na janela, no sexto andar, e que isso? Não tem nenhuma barreira! Como? E eu que vinha de uma família de fazendeiros, tudo era proibido, eu era a filha mais velha, aquela coisa toda, e chegar aqui, ver essa liberdade, né? Me apaixonei por Brasília. Eu tenho um compromisso com Brasília. Isso pra mim é uma missão, digamos assim, que me dá muito prazer de participar dessa missão. Falar de velhice, eu não falo. Essa foi uma das muitas frases de impacto que a Mércia Crema falou aqui agora no nosso talk Brasília Shopping e todo mundo ficou muito contagiado, Mércia. Com seu espírito leve, todo mundo ficou assim, tá, mas conta o segredo, tá, mas como que você faz? Quais que são as suas bases? Olha, primeira coisa é você trabalhar seu corpo. Então, eu realmente trabalho meu corpo a vida inteira. Então, eu me energizo na academia todo dia. E também é trabalhar com o jardim, pra mim. O meu jardim é lindíssimo, o jardim da pousada é lindíssimo, e eu que tomo conta dos dois. E depois achar um grande amor, né? Porque sem amor não dá pra viver não, né? Um grande amor. Pessoal, agora eu estou aqui com a Cláudia Nogueira, que além de ser esse rosto lindo que estrela a campanha Celebre a Maturidade aqui no Brasília Shopping, também faz um trabalho com mentoria para mulheres de 50 a mais. Esse é um trabalho novo que eu estou fazendo e a proposta é ajudar mulheres, que são 50 a mais, a terem uma vida top. E o que é essa vida top? É uma vida tranquila, ousada e prazerosa. Porque são três pilares que eu percebi que as mulheres 50 a mais precisam resgatar, precisam ativar nas vidas. E, Roberta, Divas Dance é um projeto muito bacana e eu gostaria que você contasse pro nosso pessoal como funciona, como foi a sua ideia, porque é uma história muito linda que merece ser recontada. Divas foi criado em 2010. Foi um pedido da minha avó, que já estava de luto há muito tempo por causa do meu avô. Então Divas nasceu com essa proposta, esse propósito de inspirar as pessoas a se transformarem, a trazer pra vida delas alegria, saúde, novas amizades. Dani, me conta, como que acontece essa jornada de álbum do perdão? Porque é uma coisa muito pesada e as pessoas não falam a respeito, né? É um processo de você entrar no seu passado e buscar o seu futuro, a libertação pro futuro através do seu passado. Conta pra gente. Mas a grande verdade é que a gente leva muito tempo pra se reconhecer humano, falível, uma pessoa simples, um ser humano que está ali encaminhada, aprendendo, um ser humano comum e que vai estar ali aprendendo na sua vida. Então como a gente muitas vezes se sente ainda quando é muito jovem, com medo de errar, com aquela necessidade de eu preciso corresponder, eu preciso fazer, eu preciso parecer, eu preciso acontecer. Então é como se a gente se distanciasse dessa naturalidade de ser humano, né? Uma pessoa imperfeita e comum a caminho. Então depois de um tempo você começa a ter realmente aquela briga interior, você entra em guerra com você mesmo e se distancia dessa naturalidade de ser um aprendiz diante da vida. Mas demanda também um certo tempo pra que a gente possa realmente encontrar esse caminho de reconexão e de reencontro com a gente nessa naturalidade, nesse relaxamento pra gente se autorizar, pra gente se permitir ser quem a gente é. E Bia, você melhor do que ninguém vai poder falar sobre a importância de uma mulher 50 a mais não apenas continuar buscando crescer na carreira em que ela está, mas também começar um novo negócio, né? Porque nada impede. Geralmente quando a gente chega nos 50, a mulher já trabalhou muito, já tem o seu negócio consolidado e aí chegou a hora de ressignificar muitas coisas. Eu quero continuar, como é que vai ser meu plano de expansão, eu vou internacionalizar, eu vou investir em outro negócio, ou eu quero diminuir o ritmo e cuidar mais de mim. Então esse evento no Brasília Shopping traz esse olhar. Mulheres com mais de 50 que vão falar sobre o empreendedorismo e como elas veem essa nova fase da vida. Qual o conselho que você dá pras mulheres que estão no mercado de trabalho pra passarem, navegarem por isso com classe, mas também sem esquecer de se posicionar? Na verdade isso é um trabalho interno de fortalecimento, né? Algumas mulheres foram criadas como eu, valorizando o seu feminino, né? Então a gente não precisa negar o feminino, muito pelo contrário. A gente precisa valorizar, ter consciência da nossa força interna e seguir a vida de uma forma que você use a sua resiliência, a sua determinação pra conquistar seu espaço e, sabe, deixei no ombro. No talk, Vamba, você falou uma coisa que todo mundo olhou e celebrou e achou muito bacana que é toda mulher que subir tem uma obrigação de levar mais uma pra cima, né? Conta mais um pouco sobre isso, sobre essa importância de manter laços com outras mulheres. Verdade. Então essa questão da mulher evoluir, da maturidade, né? Que a maturidade vem com a experiência e com a vivência que você tem aliada à idade. Então você começa a ver que certas disputas não são construtivas. Na hora que você tem disputas que não são construtivas, você não leva nada a lugar nenhum. Na hora que você para com isso aí e começa a se ver dentro do seu potencial com segurança, você consegue realizar muito mais. E ao fazer isso e você trazer com você, particularmente as mulheres com você, você fica com uma força maior, né? No mundo de hoje nós já estamos com toda essa cultura de valorizar mais o feminino, de fazer todas essas pesquisas sobre a posição da mulher no ranking de trabalho, no ranking de cultura. E a mulher começou a ser vista com outro olhar. Ivana Oscar, queria te perguntar como que a gente encontra o equilíbrio entre manter o envelhecimento natural, né? Que é bonito sim, mas também sempre dar aqueles retoques que cabem bem. Isso é um equilíbrio. Hoje as mulheres estão vivendo mais, estão vivendo melhor, com mais atividade física, com um estilo de vida mais natural e eu acho que esse equilíbrio passa também pela estética e pela beleza, né? Se você está se sentindo bem, se você está bem de saúde, por que não cuidar da sua autoestima e por que não você cuidar da vaidade? Então eu acho que a vaidade e a cirurgia plástica casam muito bem com um estilo de vida mais saudável. A Daniele foi uma dessas mulheres que sentou no nosso talk, começou a falar e todo mundo ficou de boca aberta, fascinado com tudo que ela tinha para contar sobre ciência quântica, saúde, wellness e mindfulness. Ela é criadora do método Niroda e ela vai contar para a gente um pouco mais sobre esse método que é muito interessante. Então, o método Niroda é um método que eu desenvolvi a partir de várias experiências, né? As experiências das minhas formações, do meu mestrado em ciência quântica da saúde, felicidade e prosperidade. E também esse método, ele foi crescendo, ele foi evoluindo a partir das minhas experiências clínicas, né? Com paciência, no dia a dia, na clínica. Janine, a gente está falando sobre beleza da mulher 50+, e como que a mulher 50+, ela pode encontrar o equilíbrio entre a autenticidade dela sem cair nas armadilhas das tendências de harmonização facial, das tendências de preenchimento e se encontrar bonita na idade dela? Então, você falou tudo. Acho que o equilíbrio é a base de tudo, né? O tempo vai passar para todo mundo, não vai ter jeito e que privilégio a gente ter mais anos de vida. O envelhecer com leveza, com alegria, com felicidade, isso ajuda muito também, inclusive na pele, né? Reflete na pele também, né? E a gente pode sim envelhecer bem, envelhecer bonita, feliz, feliz com o que a gente está vendo no espelho, né? Então, acho que é isso. Eu acho que tudo é questão de bom senso, é questão de leveza, de alegria. Laura, como que é esse malabarismo de ser uma mulher maravilha e tocar todas essas frentes? Imagina, eu tenho muita disciplina, gosto muito do que eu faço. Eu acho que o grande segredo é fazer o que você gosta. Eu sou apaixonada pela vida, não tenho mau humor nunca, tenho uma disciplina muito legal com meus horários, não sou neurótica e eu tenho leveza. Foi ótimo, Théo, porque as mulheres todas preparadas, a plateia super interessada e finalmente a gente conseguiu falar de etarismo, falar de maturidade, de envelhecimento e também de alegria, de virtuosidade, de força, de poder, com mais tranquilidade, sabe? Com menos medo, se libertando das correntes que nos cercam, porque a gente sim vai chegando a uma idade que você vai ficando um pouco mais insegura em relação a tudo. E tá tudo bem, né? Acho que o mais importante é a gente se assumir imperfeita, tá tudo bem e a gente saber que a gente pode ser sempre melhor e buscar. E eu acho que foi isso, foram dois dias de troca que valeram muito a pena. E aí